Oi gente, hoje vou mostrar aqui minha experiência com galo, vou criar um galo pra prender Quer que eu vá aí dentro também ou não? Não é pra fazer correria nas galinhas, o pai disse Não deixa ele fugir, vai lá, vai lá Pronto? Vem cá mamãe Vem cá mamãe Vou colocar ele aqui, tá pegando Lili? Tá Galo, tu tá famoso agora? Precisei pegar ele porque ele tava judiando muito das galinhas e aí as galinhas corriam pra tela, enfiavam a cabeça na tela e quase se enforcavam, se desnocavam e aí meu marido disse, pega esse galo então, porque meu marido tá trabalhando fora, pega esse galo então e encerra, eu disse, sim? De que jeito? Aí ele disse, ah é, tu tem medo de galinha? Eu tenho medo de galinha, mas eu não frouxo Tentei, eu e a Manuela e aí consegui, joguei o roupão pra cima da cabeça dele e aí enrolei no roupão e peguei ele, agora eu vou botar água pra ele e ração Tá ali o fugitivo Minha mãe tá servindo a ração pro galo Galo é louco? Ele vai conseguir escapar por aqui, eu vou precisar colocar esse roupão aqui Oxe mãe, meu roupão? Meu roupão agora já tá sujo, não adianta, agora chovendo não dá pra lavar Então vamos deixar aqui até o tempo melhorar Tem que resolver as coisas aí Fica aí galo desobediente Gente ó, galo tá aqui, botei ração pra ele ali ó, água E ele tá tentando pular E aí aqui a portinha vem só até aqui ó Ó, é baixinha Aí o que que eu fiz? Coloquei o roupão da Manuela aqui Pra fazer uma engombração pra ele não fugir Por enquanto Tive que fazer isso porque ele tava judiando muito das galinhas E antes que ele acabasse machucando as galinhas Como eu tô sozinha em casa e eu tenho medo de galinha Mas não frouxo Consegui pegar ele Só que agora ele vai ter que ficar aí Até o meu marido vim Pra ver o que que vai acontecer com esse vivente aí Ele é um galinho novinho, recém começou a cantar Mas tá bem louco atrás dos galinhas Querendo judiar delas É que vai acontecer com esse vivente Que vai acontecer com esse vivente Que vai acontecer com esse vivente Então, com esse vivente E aí Então, com esse vivente